Uh! Uh! E aí? Ô, Cérito! Essa aqui é a Lebrazaf Hashtag Viverão Chão Pesse a bunda vai Pesse a bunda vai Treme a bunda vai Vai, 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 vai É mais uma, né? Fih! 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 chutei komando Sexto é de Né debaixo e nês tass te convocando Toastag verão quero ver boom da balança um da balança um bum bum da balança Vem jogando vem jogando Vem j� komt Vem jogando vem jogando Vem jogando vem jogando Bum 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 Vai jogando vem jogando vai jogando vem jogando Vem jogando vem jogando Kom bu pen bom man Vem jogando vem jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Jogando, jogando Jogando, jogando Jogando, jogando Jogando, jogando Posta foto de marquinha Com a rabeta estralando A legenda é hashtag Vem Verão Que eu tô calçando e deu caô Sei ali que tá mandando Jogando, jogando Jogando, jogando Pum, 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 pum Jogando, jogando Pum, pum, pum Jogando, jogando Pum, 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 pum Jogando, jogando Pum, 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 pum Sexto é dia de baixa e nós tá te convocando Hashtag Vem Verão Quero ver bunda balançando Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Vem jogando, vai jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Pum, pum, pum Vai jogando, vem jogando Vem jogando, vai jogando Vem jogando, vai jogando Pum, pum, pum Vai jogando, vem jogando Vem jogando, vai jogando Pum, pum, pum Jogando, jogando Jogando, jogando Jogando, jogando Jogando, jogando É mais uma F